A pergunta é, vou passar fome na minha vida ou não? Com o que eu ganho dinheiro? Ok? Então, Aritabavas. Certo? Na maior parte dos livros de Diotse, o que a gente vai ler? Que a casa 10 é a casa da profissão. Isso é mentira? Não chega a ser mentira. Ok? Mas a casa 10 é a casa do lugar onde a gente gera um impacto significativo na nossa existência ou no mundo. E ela é a profissão, digamos assim, de pessoas que se destacam profissionalmente no mundo. Ok? Se você tem uma casa 10 proeminente no teu mapa, com graxas lá, com aspectos, o que seja, aí você pode dizer que a casa 10 da pessoa vai ser um bom indicativo para ver a profissão da pessoa. Se não, não funciona. Lamento. Ok? A casa 6, de alguma forma, representa as contas que eu chamo de classe média. O que significa conta de classe média? Aquela conta que você ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, não importa. Mas essas contas não são contas que permitem você fazer extravagâncias. Essas são contas que pagam, digamos assim, a mensalidade da escola, o plano de saúde, digamos assim, no nosso arquétipo brasileiro. Então, quanto mais a tua casa 6 está protegida, mais você vai ter capacidade de, e o regente dele, dessa casa, mais você vai ter capacidade de manter as suas finanças em ordem. Ok? No sentido do tipo, se você ganha 5 mil reais por mês, você organiza a tua vida para gastar 4.500 reais por mês. E os outros 500 você poupa. Então, entende? Mais ou menos o que é a ideia do... Isso não importa se você está ganhando 2 mil, 5 mil ou 20 mil. Essa perspectiva é, eu não posso gastar tudo o que eu ganho, eu tenho que desenvolver um estilo de vida que caiba no meu orçamento. Ok? Quanto mais o regente da tua casa 6 está forte no teu mapa, quanto menos a tua casa 6 está aflita, mais esse tipo de operação funciona. E quanto mais isso é o inverso, mais você faz manto para o regente da tua casa 6 e assim sucessivamente. Ok? Hashtag fica a dica. Bom, e a casa 2 também é uma casa de harta. Ok? A casa 2, ela muitas vezes vai expressar como que foi a infância dessa pessoa, no sentido de ela ser sustentada pela família antes dela poder se sustentar. No contexto contemporâneo, a gente poderia dizer mais ou menos até uns 15 anos de idade. Ok? Mas principalmente dos 2 aos 8. Ok? Do que é uma infância onde você, digamos assim, é muito mais refém do mundo dos adultos. Com 10, você já de alguma forma consegue que seja. Mas com menos do que isso, você ainda não tem nem corpo para trabalhar direito. Ok? Então, quando a casa 2 de uma pessoa está muito aflita, muitas vezes essa pessoa, na infância dela, teve problemas de dinheiro na família. Pode ser que esse problema de dinheiro não necessariamente tenha caído no colo dela. Ok? Mas pode ir. Vai pesquisando e você vai ver, vai falar assim, Ih, um tio meu faliu e se suicidou. Ou coisas do gênero, assim, sabe? Na história familiar, se a casa 2 está muito prejudicada, no momento do mapa do nascimento da pessoa, algum processo na infância, do ponto de vista econômico, deve ter acontecido. E vice-versa. Ok? Quanto mais o regente da casa 2 está forte no mapa da pessoa, mais ela ajuda a pessoa a ter uma infância sem traumas nesse sentido econômico, monetário da coisa. Ok? Quanto mais a casa 6 está protegida e o regente dela é forte, menos essa pessoa tem problema de organizar as contas. Quanto mais a casa 10 está beneficiada, está iluminada, está protegida, o regente dela está forte, bem disposto no mapa, mais essa pessoa tem chances de eventualmente ganhar grandes quantidades de dinheiro para fora da média. Ok? Fazer negócio da China. Ok? Isso do ponto de vista do mapa natal. Isso também serve, de alguma forma, para haver profissão. Quando o regente da casa 2 é muito forte, às vezes é melhor a gente seguir uma profissão, suponho que você tem lá uma pessoa de ascendente Mesha. Ok? E na casa 2 está Avruxaba e o Chandra está lá, junto do Shukra. O que é uma puta combinação, mano, cara. A casa 6 da pessoa pode estar arrebentada, a casa 10 da pessoa pode ser um lixo, mas essa pessoa nunca vai passar fome. Porque com uma casa 2 dessa, essa pessoa pode ser cantora e uma hora ir à falência, a outra hora ganhar milhões de grêmis, etc. e tal. Mas, essa pessoa nunca vai passar fome. Se essa pessoa passa fome, você desconfia que a KM não é o lágrima dela. Porque com uma combinação dessa, cara, uma casa 2 dessa, porra, é impossível, sabe? Tipo, é muita potência protegendo aquela casa. Pode vir o Sadesat que for, que não vai conseguir, digamos, atropelar um arranjo desse. Ok? Então, por exemplo, dependendo do como que o regente da tua casa 2 no teu mapa está, e dependendo do como a tua, a tua casa 2 está, às vezes a tua estratégia é do tipo assim, olha, na minha vida, eu tenho como paradigma gastar pouco. Porque eu sei que o que entrar ali, de resto, está de boa. Mas, eu moro num lugar onde o aluguel é barato, eu tenho um carro que, digamos assim, a mecânica é barata, etc. e tal, para não ter que ficar, tipo, dependendo da casa 6. Ok? Que na casa 6, de vez em quando, pode cair uma revisão do teu carro, no teu carro, você vai... Ok? Câmbio. Namastê, estamos.